Gostei, gostei, boa, obrigado, essa, o que que cê falou hoje, o que que cê falou hoje? Imprevisível e versátil. Boa, gostei, gostei, você passa lá pra receber o cascate, vai! Sombra, o que que tem hoje? Ah, sim, hoje no programa tem Eurico Miranda no zero ou dez, muito mais zero do que dez. Olha, daqui a pouco, o Eurico Miranda vai estar aqui no programa, eu quero deixar bem claro ao Brasil que esse programa, tem um outro programa aqui na televisão, que é o programa livre, não é isso? Não deu programa livre? Só que o meu programa é também livre, sempre foi em todas as emissoras de televisão ou de rádio que eu trabalhei, que ele é livre. Eu convidei o Eurico Miranda para vir no programa, não é pra puxar saco dele, porque eu não sou puxar saco dele, eu sou puxar saco do Silvio Santos. Vamos lá, isso aqui! Porque ele me paga bem, porque eu digo que ele deixar de pagar, eu também não entendo que você puxa saco. Ative o Eurico Miranda, por favor. Então eu não tenho negócio de puxar saco aqui, tô trazendo o Eurico Miranda no programa porque ele dá audiência. Quando ele chegou aqui, ele já perguntou pra mim, Ratinho, por que você quer que eu venha no programa? Eu falei, porque eu preciso ter audiência no programa, é assim que funciona a televisão. Só por isso. Esse é meu patrão. Só por isso. É isso, por que que se coloca decisão de futebol na televisão? Se que o jogo tudo é igual, porque na decisão dá mais audiência. Claro, para! Isso é o Eurico Miranda, por que que se coloca mais sexo agora na novela? Porque se é com tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-t importantíssimo, importantíssimo para você, de todo, você é de São Paulo, olha, você vai enchendo laje aí, olha, encher laje merece alguns cuidados em relação a fios. Muitos acidentes ocorrem quando as pessoas manuseiam barras metálicas em cima de laje ou em andames. Alguns acidentes acontecem quando o andame é instalado perto da rede elétrica e a pessoa ao manejar qualquer objeto, esbarra na rede ou simplesmente se aproxima para acontecer um acidente, é fácil, fácil. Você nem chega, não precisa nem relar, só chegar perto já pode acontecer um acidente. Então, rede elétrica, você tem que tomar cuidado. Mas não é necessário tocar, basta se aproximar que já acontece, pode acontecer uma coisa ruim para você. Olha, os acidentes na laje são provocados por vergalhões, antenas, telhas, quando manobrados e ao contato, uma mera aproximação da rede. Subir na laje para empinar pipa é um perigo. Seja adulto, seja criança, vai para cima da caixa, porque às vezes vai para mexer na caixa d'água ou empinar pipa. Empinar pipa, aliás, é um assunto que merece até uma matéria policial, viu? Mexer em cabos, fio, outro equipamento. Rede elétrica não é nem para se aproximar. A Eletropaulo quer que você use a rede elétrica, mas quer que você use com cuidado para que te dá conforto, para que você tenha conforto. Tá com algum problema, liga para a Eletropaulo, olha, desliga aqui que eu vou mexer aqui. É muito mais fácil. Tá certo? Vambora. Vamos aqui? Eurico, vamos começar? Vamos aqui. Vamos começar por aqui, Eurico. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Esse, esse, você vai mexer aqui, dá, mano. Eu, vamos ver, esse daqui nós damos, damos 10? Não. Não. Ele não damos 10 para ele? Tem que dar 0 ou 10? Não, só 0 ou 10? 0 ou 10. Não, eu quero dar 10 numa coisa e 0 na outra, então ele fica com 5. Fico, não, mas vai dar 0 ou 10? Então eu vou com 10, daí você diminui. Não, não. Não, se eu tiver que dar 0, então eu vou dar 10, mas eu... Então não dá. Ele não merece 10, ele merece 5. Então, mano, aí você fala aqui, dá um desconto lá. Esse daqui, esse daqui dá quanto? Esse 0. 0. Muito bem. Esse daqui dá quanto? 10. 10. Muito bem. Esse daqui dá quanto? Menos 10. Não tem menos 10? Menos 0. Não tem menos 10? Não. Então 0. 0. Se não tiver menos 10, 0. Muito bem. Isso daqui? 10. 10, muito bem. Já deu 0 para 3 aqui. E esse daqui? Esse menos 50, mas já que não pode, 0. Tá, muito bem. Vamos ver. Vamos começar de lá. Eurico Miranda. Domingo, Eurico Miranda, teve um que não apareceu aí, eu não sei porque a produção não colocou, mas eu sei, parece que não gosta muito dele não, do Milton Neves. Não gosta do Milton Neves? O Milton Neves, nem imbecil ele consegue ser. Porque, porque, só por uma tirada dele, quando ele disse que 110 mil imbecis votaram em mim, ele nem imbecil ele consegue ser. Ele é muito menos que imbecil, esse não existe. Muito bem. Esse você deu nota 10, porque você falou que tem um desconto para dar nele, que foi o primeiro. Se você tiver alguma dúvida do nome, o nome está ali. É o número 6. É o número 6. É. Não, esse, eu zero não dou, mas ele, o comportamento dele, é um comportamento, eu tenho esse rapaz até como se fosse um filho, mas ele, como jogador, ele é nota 10, mas como profissional ele é zero, por isso que eu ia dar 5. Dá 5. É, mas ele é, é para dizer o nome dele? Pode ser. É o Edmundo. É o Edmundo. É o Edmundo. Vamos ver se é o Edmundo com 5 aqui. Esse é o número 5 ali, você deu nota 0 para ele. Onde ele está com o dedo ali. É. Esse é o seguinte, esse é. Ah, para mim, nos 10 primeiros, você está bom, então vai cá, ele. Esse você deu 10 também. Esse é o, aqui e lá. É, esse é a maior figura internacionalmente que o Brasil produziu nos últimos 50 anos. Esse, uma pessoa que consegue presidir uma associação que tem mais integrantes do que a ONU, sendo brasileiro e consegue ficar nessa associação durante 24 anos, sem dúvida, merece todo o nosso respeito. Esse é o João Avelange. João Avelange merece nota 10. Sabe, eu também gosto muito do João Avelange, apesar que ele tem um gerro aí que eu não, está meio, pisou, andou pisando na bola, o Ricardo Avelange. Ele é, ele é, ele é, ele é, sou do Ricardo Avelange. Mas gerro não é parente, né? É, também, também, ninguém tem culpa, né? Então, esse daqui, esse daqui você deu nota 10 também. Ah, esse, esse sem dúvida, esse é nota 10 com louvor. É. Eu, eu conheci... Mas ele não é rebelde? Não, as pessoas podem ter a imagem que for dele, mas eu conheci esse rapaz quando ele começou. Ele sempre teve muita personalidade, sempre teve muito caráter e ele cumpre dor das suas obrigações, cumpre aquilo que ele trata, ele... todas essas coisas que aparecem em relação a ele, foi a outra parte que não cumpriu. O governador do Rio cumpre as coisas que trata? Esse não cumpre nada, né? Você chamou ele de frouxo. Ele é frouxo e mentiroso, isso você não tem a menor dúvida que é. Ele é. Ele é mentiroso. Bom, falando, estamos falando dele, estamos falando desse outro, se dá nota 10 para o Romário. Para o Romário. É, o Romário, muito bem. O Romário, o Romário, precisa ser dito que esse, que ele chega, ele é o, já foi considerado e é o maior jogador do mundo e é um profissional de primeiríssima linha. O Vasco deve muito a ele, principalmente na conquista, nessas duas últimas conquistas. Eu, eu reverenciar o Romário. Vamos, vamos ver alguns depoimentos aí. Porra, porra, porra. Eu não vou criticar o seu Eurico Miranda, dizer que eu não gosto dele, que ele não vale nada, que ele não fez nada. Ao contrário, eu, se eu fosse presidente de um time de futebol, quem eu contrataria para ser meu diretor de futebol seria o seu Eurico Miranda. Agora, ele é vascaíno, desde que nasceu. O Vasco é a vida dele. Ele é candidato, ele é deputado federal, com 200 mil votos, praticamente, da torcida do Vasco da Gama. Então, ele tinha uma ascendência muito grande, hoje é o presidente do Vasco da Gama, é deputado federal, é um homem polêmico, eu o critico, mas sempre com fundamento e com respeito, mas não exerco absolutamente ninguém. Então, eu acho que o Eurico Miranda, ele faz tudo, dá a vida se preciso for, eu tenho certeza disso, pelo Vasco da Gama. E é um dirigente com coragem, coragem que a gente não vê praticamente em mais ninguém neste país, porque, olha, para desafiar uma rede globo de televisão, precisa ter aquilo muito roxo, muita coragem, não é, Radinho? E isso o Eurico Miranda tem. Obrigado, Fiore. Eu sou fã do Fiore, nem sabia que ele estava nessa fita aí. Quero mandar um abraço muito forte para você, quero que você venha no meu programa para dar nota e para fazer uma poesia, já que ele é um poeta. Você, agora o resto é zero. Tem mais depoimento? Tem mais? Posso jogar mais um? Posso jogar mais um? O Eurico Miranda é um dirigente ultrapassado. É um dirigente que já não serve mais, os seus métodos são antigos. A modernização do futebol brasileiro, ela exige uma atuação mais empresarial, uma atuação um pouco mais, vamos dizer assim, de empresa, né, empresarial. Então, o Eurico Miranda, nesse aspecto, não serve mais. Mas ele pode ajudar o futebol brasileiro, se por acaso ele concordar com as novas regras, né, que serão impostas dentro dos próximos três anos, acredito eu, né, do profissionalismo dentro do futebol. Mas o Eurico Miranda é um sujeito folclórico. Eu não posso dizer para você que desgosto dele. Acho que ele briga muito pelo Vasco, que esse amor pelo Vasco comove as pessoas. Então, Chico Lang, comentarista esportivo, apresentador de televisão aqui. Ah, é? Não do SBT, da Gazeta. A Gazeta é a Gazeta. Esse deve ser um daqueles que nunca pagou conta. Por quê? Porque não tem ideia do que... Porque eu costumo dizer que as pessoas... Tem muita gente que comenta sobre futebol, que nunca pagou a conta. Porque comentar sobre futebol e sobre a administração do futebol, quando se fala em profissionalismo, etc., tem que ter alguém que tenha efetivamente conhecimento. E a maioria dessas pessoas que comentam, os escribas, esses comentaristas, eles nunca pagaram a conta, eles não sabem o que é administrar. Eu falo em profissionalismo, como se profissionalismo fosse alguém sentado ou com microfone, dizendo, profissionalismo é assim, é sabe... Não sabe o que é ter mil, duas mil, três mil pessoas... Quanto refeixões você dá por dia no Vasco? Para os atletas, quatrocentas. De noite e de dia. Quatrocentas, é verdade? Quatrocentas, quatrocentas. E o Vasco tem que pagar tudo isso aí? Tem que correr atrás? É, o Vasco tem que pagar. Atletas eu tenho só três mil federados. Três mil até. Três mil pessoas, no mínimo, dependem, no final do mês, que a gente chegue lá e possa dar a eles o que a gente deve. Muito bem. E que tem grupos que estão impedindo que a gente possa cumprir com as nossas obrigações. E vamos lá então, com mais um depoimento. Tem mais um depoimento. Vamos lá. Alô, Ratinho. Aquele abraço. Sempre alopei. Bem, quanto ao Eurico Miranda, eu confesso que no começo dos tempos desse senhor Catola, eu o achava até folclórico e até admirava, de uma certa maneira, o seu amor pelo Vasco. Agora, essa paixão, ao longo dos tempos, parece que virou prepotência, truculência. Então, me parece que o senhor Eurico Miranda se situava acima do bem e acima do mal. Ele era o senhor todo poderoso. Até que foi denunciado por supostas irregularidades, que serão apuradas, devidamente apuradas. Eu, como cidadão, espero que essas denúncias todas sejam absolutamente esclarecidas. Porque ele não é apenas um cartório, ele é um deputado federal. Não é apenas o presidente do Vasco. É um deputado federal e que tem que arcar com o devido decoro parlamentar. Com a devida lisura de atitudes e de ações, que eu espero sejam investigadas as denúncias apuradas. Muito bem. É, a gente espera também que o Jader Barbalho também sejam apuradas as denúncias contra ele. Não. Não tem nada a ver, mas denúncia tem tudo no lugar. Eu quero dizer para o senhor Roberto Avalone. Conhece o Roberto Avalone ou não? De ouvir falar. É comentarista. Porque também eu tenho que dizer que parece. Ele tudo falou que parece. Essas pessoas têm mania de emitir opinião pelo parecer. Quer dizer, a gente não pode emitir opinião sobre as pessoas porque parece. Eles gostam de dar opinião e de dizer que você é isso ou aquilo porque parece que você é isso. O que acontece efetivamente é o que eu tenho que dizer para esse senhor Roberto Avalone e para aqueles outros que gostam de fazer esse tipo de comentário, que é o seguinte. Primeiro, eu não tenho que lhe dar satisfação nenhuma. Eu, como deputado, não tenho que lhe dar satisfação a você nem a qualquer outro deputado. Quem me elegeu foi a torcida do Vasco. Eu dou satisfação aos meus eleitores. Eu não dou satisfação a mais ninguém. Eu nunca ocupei cargo público. Eu nunca mexi com dinheiro público. Aqueles que mexem com dinheiro público e que ocuparam cargos públicos é que tem que prestar contas. Eu presto contas aos meus eleitores. Quem me elegeu, eu me elegi da seguinte maneira. Eu nunca prometi saneamento, casa própria, segurança, habitação, saúde. Eu prometi defender os interesses do Vasco. Os eleitores... Os 110 mil votos que eu tive foi com esta função. Então, amigo, eu devo dizer o seguinte. Eu não tenho que prestar contas nenhuma. Ninguém neste país, ninguém neste país tem a vida tão devassada como eu tenho. Esse negócio de decoro parlamentar, para mim, não cola. Lá, o que acontece, isso que disse aqui o Ratinho, um chama o outro de ladrão e fica por isso mesmo. Não tem nenhum problema. O Eurico é que eles querem, como bola da vez, para desviar a atenção deles. E eu não tenho nada a ver com essa história. Repito, nunca ocupei cargo público e nunca mexi com dinheiro público. Portanto, não tenho que prestar contas ao senhor como cidadão, não. Muito bem. Eu estava dizendo que denúncia tem. Tem denúncia contra o Antônio Magalhães, que o Magalhães tem conta do Jada Barbá, já tem conta. Mas é todo mundo. Então, denúncia é denúncia. Tem mais é que provar. Agora, vamos para quem você deu zero. Você deu zero para... Vamos começar ali embaixo. Deu zero para esse rapaz. Aquele rapaz ali. Deu zero para ele. Eu dei zero para esse locutor. Dei zero para esse locutor pelo seguinte. Que ele foi o protagonista de uma manipulação. Ele foi testemunha. Ele tinha por obrigação se surgir quando a Rede Globo de televisão manipulou aquelas imagens do acidente de São Januário. Porque a fita que eu tenho gravada do senhor Galvão Bueno, esse é o Galvão Bueno, a fita que eu tenho gravada dizia que a posição que todos tinham que assumir era a posição do Eurico Miranda, que só se interessava em cuidar dos feridos. E eles depois fizeram uma montagem. Quando eles receberam ordem, porque a novela se aproximava e não podia ter mais jogo de futebol, e eles receberam ordem, eles mudaram, mudaram o discurso. Mas mudar o discurso não é nada demais. Mas, porque você recebe o comando, você está aqui hoje no programa, você não, porque você é rebelde e é capaz de não cumprir coisa nenhuma. Mas você pode chegar lá uma ordem de cima e dizer, vai acabar, muda o programa, etc e tal. Então ele pode ter recebido a ordem. Mas ele não podia concordar com a manipulação de imagem. Por que que aconteceu naquele acidente de São Januário? No acidente de São Januário, nós vamos botar aqui, o minuto zero foi quando o Alambrado cedeu. E fomos até o minuto 75. Durante todos esses minutos, até o minuto 30, 35, 40, eu não cuidei de outra coisa, senão de cuidar dos feridos. O que que fez a Rede Globo manipulando essas imagens? Buscou o minuto 64 e jogou no minuto 2. Editou? É claro, editou e jogou para o mundo inteiro. E o pior de tudo, jogou para a mídia. E muitos que, e muitos, quando eu provei que eles editaram, muitos não tinham mais como mudar a opinião, porque embarcaram naquela edição de imagens que a TV Globo fez. Você acha que a Rede Globo faz uma campanha contra o Miranda? Ou contra o Vasco? Não, o problema da... Eu tive a oportunidade de dizer aqui no início, eu não tenho nenhum interesse, porque eu sou presidente de uma instituição que tem mais de 25 milhões de adeptos. Ora, eu tenho obrigação com esses torcedores. Eu não vou sair por aí querendo enfrentar a Rede Globo ou querendo enfrentar os seus... Não, eu não tenho nenhum interesse. Mas que há uma campanha que está sendo feita há muito tempo, no sentido de asfixiar aquele que representa essa legião de torcedores. Hoje a Rede Globo, ela domina todas as transmissões esportivas. O que é que tem a Rede Globo hoje? A Rede Globo tem, na TV aberta, ela tem o... Ela tem a TV dela, normal. Inventou agora essa... Jogar alguma coisa para a Rede TV, onde tem aquele... Aquele canguru e o... Não, é canguru que foi expulso de Goiás. E o... E o... E o... E o... E aquele Juca que é o João Saldanha que não deu certo. João, quem é o João Saldanha que não deu certo? É o outro que está lá com ele. Aquele Juca Kifuri, que é o João Saldanha que não deu certo. O que é o João Saldanha? Então, jogou para eles. Depois você tem... Eles têm a Globosat, eles têm a Net, eles têm a Sky, eles têm a programadora e a distribuidora. Aí, não satisfeitos, eles vão para... Pegam a ESPN. Aí, não tendo a ESPN, Brasil, eles pegam a ESPN da América Latina. Aí, vem a PSN, aí a PSN vem, parecendo que a independente tem que fazer a distribuição via a Net. Então, isso não é mais cartel, é monopólio. Então, você depende deles. E... Você vê agora, até essa... Esse negócio de Pelé, Ricardo Teixeira, eles, no final, eles se acertam todos, quer dizer, não... O Pelé, o Ricardo Teixeira? Não, estou lendo aí, parece que está tudo certo, que eles se acertam. Isso, eles se acertam sempre. Então, veja bem, como comigo é difícil ter acerto, ou é praticamente impossível, quer dizer, eu sou uma pessoa que sou visada há algum tempo. Todos aproveitam disso, eu já estou sofrendo uma campanha há muito tempo, porque o Vasco fez um projeto grandioso, um projeto, que é o projeto olímpico, campeão no futebol, para você ver, terminou esse ano como campeão do futebol, campeão de futebol brasileiro, de futebol, de futebol feminino, campeão de natação, campeão de basquetebol, campeão de futsal, campeão de judô, campeão de karatê, campeão de remo, e vai por aí afora, o Vasco montou todo um projeto, montou equipes e as equipes de base, porque ele não foi campeão na modalidade principal, ele foi campeão no principal, no júnior, no juvenil, no mirim, etc. Esse projeto era um projeto muito forte. Começou a incomodar muita gente. Então, há algum tempo, como você depende basicamente, o Vasco depende de dois segmentos, depende do seu parceiro, que é o Banco of America, e da Rede Globo, que é que faz os pagamentos dos direitos. E há algum tempo, o Banco of America deve ao Vasco 12 milhões de dólares. E o Banco of America tem lá a sua parceria, talvez, com a TV Globo, e a TV Globo resolveu também não pagar ao Vasco. Então, quando surge que, de repente, um atleta deixou de receber, porque durante todos esses dois anos, que vai para o terceiro ano do projeto, o Vasco não deixou atrasar um dia os pagamentos, rigorosamente em dia. Mas hoje, o Vasco se encontra numa situação de asfixia. E qual é a intenção deles? A intenção deles é nos apertar de tal maneira, principalmente a mim, para que eu possa ceder em determinadas coisas que eles querem. Eu vou resistir, vou resistir ao máximo. Incomoda muito que a torcida do Vasco tenha sido a torcida que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Vamos continuar aqui. Você deu zero, então, para o Galvão Bueno. Dei. Agora, teve mais um zero aqui, que é o zero, que é o zero do... É daquele que você vai dar um lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Você, você deu, você, para aquele ali, você também deu um outro zero. Dei. Esse eu já disse, que esse é o João Saldanha, que não deu certo. Ele acha, diferente, parece que ele copiou, esse moço que falou aqui, esse Roberto Avalone, ele copiou uma frase minha. Esse cidadão, ele acha que ele está, que ele, o bem está do lado dele. Todas as pessoas, que não estão do lado dele, estão do lado do mal. Ele acha que, só ele é que é o, ele é que é o verdadeiro apologista da moral, da ética, dos bons costumes. É ele. Os outros que não pensam como ele, estão do mal. Então, esse, a melhor definição para ele, é porque ele acha que é alguma coisa, e na realmente, e na realidade, ele não é nada. Esse é o João, o João Saldanha, que não deu certo, que é o Juca que foi. Esse daqui também é o nosso último, e você deu nota zero, para esse daqui. Bom, esse aí, esse aí, é o tipo do político, que deveria ser banido, do meio político. Por quê? Porque ele representa, todo aquilo, toda a imagem, do político, que se aproveita do momento, que se aproveita da situação, que, que usa, determinados momentos, de benefício próprio. Esse cidadão, que é um senador, ele, sempre mexeu com dinheiro público, começou como radialista, sempre mexeu com dinheiro público, e tem a ousadia, de procurar atingir pessoas, que estão, muito acima dele. eu me orgulho, de 30 segundos, eu tenho muito mais honra, em 30 segundos, na minha vida, do que esse cidadão, tem na vida toda. Esse indivíduo, ele pensa, que ele, se servindo dos seus interesses, o mais recente, o mais recente, foi ele presidir uma CPI, direcionar uma CPI, e, de repente, deve ter tido um arranjo, e passou a ser, ele quer transformar essa CPI, na CPI do Eurico Miranda. Mas eu, eu posso dizer, para todos os seus ouvintes, o seguinte, minhas declarações de renda, todas foram entregues, ao presidente da CPI da Câmara, ao corregedor da Câmara, e eu, em cima dessas reportagens, e do que ele está colocando, de patrimônio, etc., em relação a patrimônio, meu, de exterior, está sendo discutido, eu já, notifiquei, os órgãos que isso publicaram, e vai ser discutido na justiça. Não quero abordar mais o assunto, porque está sendo, está sendo discutido na justiça, como deve ser. Em relação ao patrimônio, meu declarado, eu quero dizer o seguinte, quando dizem que eu não posso ter um patrimônio, eu sou uma pessoa física, como pessoa física, fora as minhas empresas, como pessoa física, no ano de 99, eu paguei 120 mil reais, de imposto sobre a renda, e no ano, e neste ano, eu paguei 180 mil reais, de imposto sobre a renda. Manda perguntar a esse aí, manda perguntar a esse aí, quanto é que ele paga, de imposto sobre a renda. Esse aí precisa dizer, quero que ele venha a público dizer isso. Então, eu só quero dizer com a maior tranquilidade, que eu não tenho nenhuma preocupação, em relação, a isso que está sendo colocado na Câmara. Mas tem dado um cacete bom, e você tem dado, mas está levando agora, eu estou esperando para dar na hora certa, porque eu estou dizendo, e repito, esse é o tipo do indivíduo, que deveria ser banido da política, porque sempre usou a política em benefício próprio. Ele aparece, e hoje voltou, e vai aparecer a cara dele aqui, porque ele fala no meu nome, se não, ele não estava aparecendo. Só mais assim, eu nem vou dizer o nome dele. Estão falando aqui do... Esse é o presidente da CPI, Álvaro Dias. O ex-governador Álvaro Dias, que é o presidente da CPI. E o único, Mirana, por que o logotipo não é... Mas o Silvio Santos deu algum, não fala a verdade aí do nome. Sei que ninguém saiba, só nós dois, Silvio Santos piou algum. Olha, não deve ter piada alguma. Eu pensei naquilo, diante de toda... Ele deu algum. Não. Não. Não ir porque o que eu fiz não tem preço, né? Ele sabe que se eu tivesse que cobrar aquilo, eu tinha que cobrar muito caro. O que eu fiz foi num momento que eu queria mostrar que quando você está perseguido, quando você está sendo acuado, quando você está sendo acuado, quando você consegue levar, de repente, distorcer a tua imagem, a imagem do teu clube e você vê o poder que existe, que eu não sei se esse é o primeiro ou é o segundo poder. Quer dizer, é algo que realmente é muito difícil de enfrentar. E você vê uma pessoa que veio lá de baixo e enfrentando tudo e todos, ele consegue incomodar, ele consegue de alguma maneira incomodar e eu quis mostrar com isso, era uma homenagem que eu estava fazendo e quis mostrar que a gente também pode incomodar. Esse pessoal não entende o seguinte, eu presido uma instituição secular que tem 30 milhões de seguidores fiéis, fiéis, ninguém muda, todo mundo muda de mulher, muda de religião, mas de clube ninguém muda. Então, a minha instituição tem 30 milhões de seguidores. não é porque a gente não muda de clube, não é porque a gente não muda de clube, não podia mudar, né? E essa e essa empresa, amanhã, outra pode mudar. Então, eu quis homenagear realmente o Silvio Santos, que é uma grande figura desse país e foi uma homenagem a ele. Agora, não pode, eu digo, não pode. Agora, pode ser... quando eu tenho a seguir, ninguém sabia o que falava, nada, foi uma confusão, aparecia o meu programa. Olha, uma confusão que ninguém sabia o que falava. Não, mas olha... Só aparecia a cabeça. Eu vou te dizer uma coisa, eu pensei é que eu não pude, não pude fazer isso porque você estava de férias, mas eu pensei em fazer uma segunda homenagem. Eu ia meter você na camisa do Vasco. Eu ia meter você, como o Brasil pode... É outro que gosta de enfrentar essas situações. Não tem problema. A gente já apoiou tanto que eu não tenho problema. Eu digo, tenho um monte de pergunta para você, mas nós estamos no final do programa já e logo depois do meu programa veio o show do Milhão e por coincidência eu não sei porquê, mas eu não tenho coragem de passar o horário de seleção do Milhão. Mas eu queria te agradecer por vir aqui, bastante, porque eu sei que você é meio fresco. Não, para isso eu falo, para isso eu não falo, para aquele programa eu vou, para aquele radialista eu não falo. Não, não é isso, eu vou falar para a Globo, eles editam. Quer dizer, quando eles falaram no Jornal Nacional eu disse, eu respondo se me der ao mesmo tempo. O que adianta eu editar? Eu dou uma entrevista, eles publicam aquilo que eles querem, bem entendem, quer dizer, então, eu me recuso a dar entrevista, eu vim aqui com você porque eu sei que eu podia, primeiro, você não me policiou, eu pude dizer, eu pude dizer aquilo que eu queria e eu venho quantas vezes você quiser. Eu quero até dizer, as pessoas, as pessoas que levaram nota zero aqui, se quiserem vir aqui, o programa está aberto. Não é o programa, o programa aqui está aberto para todo mundo, o Álvaro Dias, o Galvão Bueno, o Galvão Bueno não vem que a Globo não deixa, o Juca Kifuri, se quiser vir aqui, o programa está aberto para você. O programa é do público, então, pode vir aqui e responder o que quiser. E o Henrique Menor... deixa eu, deixa eu, antes de terminar, deixa eu dizer uma coisa. A Rede Globo está mandando aquele repórter que fez aquela mesma matéria lá no exterior, já está mandando indo atrás de uma mesma pessoa, de um escroque que teve aqui no teu programa, fazendo uma denúncia. Ele está lá mandando lá em Fortaleza como vai ser a grande novidade que eles vão jogar esse negócio de bebeto, etc. e eu já estou sabendo. Podem ir à vontade porque não tem problema nenhum. Obrigado, Henrique. Um abraço, muito forte para você. Obrigado por ter vindo. E a gente vai embora porque vem aí o som do milhão do meu querido e adorado, o Patão. Boa noite, Brasil!